Fala aí galera, beleza? Mais vindo aqui do GTA V Bom, tamo com o Sr. Trevor aqui né mano Fazendo um cortezinho vai, deixa aí, deixa o bigodinho vai Bigode de Lorde Ai ai E esse cabelinho mano? Não Ok cara, deixa assim mesmo Vambora Valeu Sim Olha o cabelinho mano Bom pessoal, é o seguinte Tamo com o modinho novo hoje ai, vamos testar É estilo Breaking Bad, aquela série de televisão famosa né mano Acho que a maioria ai já assistiu né cara E como vocês sabem Pelo menos tinha aqui né Pelo menos tinha aqui né No modo história aqui na Sandy Shores, a cidadinha do Travel Tinha um lugar que fabricava drogas Tamo indo pra lá ó, vocês tão vendo a pêlula vermelha ali Ok Então é isso mesmo pessoal Vamos produzir metafetamina Pra vender hein Fazer o comércio de drogas aqui Hoje não tamo com polícia né mano Jesus Trevão ai Vamo lá cara Tamo bem armado né Não Não Beleza ai Tamo com minha arminha personalizada boa Quem manda é nós mano Onde é o laboratório Onde é o laboratório Vou guardar a arma né velho Acho que não vai precisar não né Olha aqui nosso laboratório de metafetamina Olha ai, agora é nosso né mano Olha que legal Como vocês sabem né O Travel aqui tem as atividades ilegais aqui né mano Transporte de armas Venda de armas no caso né mano Essas coisas ilegais agora Vendendo droga hein Agora a gente controla esse laboratório aqui Bom, vamo lá vai Vamo cozinhar metafetamina ai Pá 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 Cozinhando Cook math You need to wait Complete the deal before you cook more math Ok Bom Pega uma droga ai no valor de 175 dólares Agora a gente vai ter que vender pessoal Vamo lá Vamo vender cara Eu vou descer por aqui O valor não foi tão alto não cara 175 dólares Pega nosso carrinho ai Pega nosso carrinho ai Nossa 5km pessoal É longe hein Vamo lá Mano é tudo artesanal velho Podia ter alguém pra cozinhar Fazer o preparo da droga né E a gente vendia Ou podia ter alguém pra vender Ou podia ter alguém pra vender Mas não A gente que faz tudo sozinho cara Vamo ver ai pessoal Já produzimos a metafetamina Cozinhamos Tal no valor Tal no valor mais ou menos de 175 dólares Agora a gente vai ter que fazer o comércio da droga ai hein Espero que a polícia Espero que a polícia não apareça né mano Se vir a gente ta preparado cara Não Não Cheio de pistola Não quero pistola cara Ae Essa arminha é boa mano Olha o Mercedes Olha o Mercedes cara Mas vamo no nosso jeep mesmo Eu acho que a gente ta indo pra Pra Palaito Bay hein Pela direção que a gente ta tomando Pela direção que a gente ta tomando Enfim vamo lá mano Vamo ter que fazer o comércio da droga ai que tava aliada em 175 dólares Vamo entrar pra ir Vamo entrar A a nua Essa merda foi te mostrava Sai fora seus trouxas Você devia vier fora Ah não mano eu não vi a polícia ali cara A a churl O meu Deus Ferrou Deu ruim pessoal Deu ruim Vazou Deu ruim ali Eu não tinha visto aquela viatura Ali cara Pô Os malucos atiram em mim Pensei que ia roubar minha droga Enfim né Tive que fugir da polícia Mas o acordo foi cancelado Bom Vamos lá que a gente tem outro comprador Esse dessa vez Está pertinho Por sinal está na nossa propriedade Quem deixou Enxergar Enxergar armado né mano Que a gente intimida mesmo O cara está aqui dentro Ah está ali o comprador hein Olha aí Vai cara Já pagou Vaza maluco Vaza Vaza daqui Vai Trouxa Trouxa Vaza maluco Vai Boa Transação completa pessoal Não sei se vocês viram Mas apareceu A gente recebeu o dinheiro 176 dólares Legal Vamos lá Vamos produzir mais aí Para vender né cara O negócio é tudo artesanal A gente mesmo produz E a gente mesmo vende Opa Pensei que dava para cortar um caminho aqui Véi Estou falando Tem que tomar cuidado Com os caras Os caras Andam da armada ainda Vamos Vamos E eu estou sem colete Legal cara Um modzinho bacana Tem que produzir mais Travel Tem que ganhar mais grana Cozinhando metafetomino Olha aí Que legal Devia ter alguma animação Olha aí Puto mano 85 dólares só Beleza Então vamos Então vamos Sai por aqui mesmo Bom pessoal Tem um pouquinho Ingrediente agora Para fazer a droga Por aí Por isso que o valor É menor 85 dólares só Mas vamos Comecializar mesmo assim Quem sabe a gente Vende por mais Duvido Mas Vamos aí Olha os caras aqui Tem que chegar Carma Mesmo Porque é para intimidar os caras E aí rapaziada Beleza Olha aí Pagaram 85 dólares Agora vaza Véi Trouxa Nossa Emboscado Mano Emboscado Cadê aquele maluco Mano Trouxa Quer me emboscar Mano Ufa Deve estar no carro Dos maluco Aí né Não vamos deixar rastros Partiu Cara Vaza Vaza Boa Tomo com a droga Pegamos o dinheiro Partiu O modzinho ainda é beta Tá pessoal Tá iniciante Se tivesse algumas animações Ia ficar mais da hora Tipo uma animação Cozinha da droga Ou na hora de vender O modzinho é bem bolado Qual foi desses caras aí Sai fora polícia Vamos cozinhar mais Pessoal Vamos lá Já vai deixando Aquele like aí Tá Não esquece Ô polícia Sai fora Mano Não vem não Cara Calma aí mano Deixa eu esperar a polícia ir embora Senão vai ficar complicado Pra vender Boa Agora sim Vamos produzir mais Pessoal Olha aí Se tivesse animação aqui Ia ser legal Irmão O valor tá diminuindo De 59 dólares Ok Vamos fazer a venda aí Mano Eu vou pegar aquela motinha agora Vai ser mais rápido É longe pra caceta Oh louco mano Eu queria dar uma rampada aqui Acabei rampando minha cara Isso sim Vamos lá 5 quilômetros Com certeza Com certeza é lá Com certeza é lá em Palaito Bay Essa não vai valer muito a pena Quanto for o valor 85 dólares Bem pouco E o evento vai ter que ir lá longe Pra vender Vai compensar muito não Bom pessoal O modzinho por enquanto Ele tem 15 locais diferentes Pra você fazer a venda É provável É provável que tenha mais Aí depois Quando o cara for atualizando O mod Eu tô na primeira versão Modzinho legal Eu gostei É divertido Travão vida louca Cara Cadê aqueles motoqueiros Cadê ele na polícia Se eu lembrar Eu deixo o link aí Na descrição Pra vocês baixarem Quem quiser jogar também Olha os caras aqui Ah Cornus Tem uma viatura aqui Cadê ela Trouxa Vem soltarem Eita mano Polícia cara Já era Acabou o contrato Não pode ter polícia É como eu consigo evitar Vê esses malucos Atirando de mim Deixa eu esconder aqui Pessoal Boa Os caras estão passando Por cima aí Também esse contrato Não vale a pena Esse não vale a pena não 85 dólares Longe pra caramba Vamos cozinhar mais Pessoal Olha a carinha Olha a carinha dando rolé Aqui mano Sai fora polícia Vaza mano A polícia ainda está na minha cola Véi Vazou Aí Finalmente Vamos lá Vamos fazer a última produção Tomara que o local Também não seja longe Né Eu prometo Se a gente for pra lá Se o local da entrega For lá E pra ali Tomei de novo Eu não vou brigar Com aqueles caras Sai daí Ô gordinho Pô mano Os caras ficam atirando Na gente Né É complicado Opa 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 Olha Temos um ajudante Hoje Ae maluco Você chegou atrasado Eu estava fazendo Tudo sozinho Depois eu me acerto Com você Vai cozinhar Esse negócio Vai Trouxa Deixa que a gente Faz sozinho Mesmo Vai O cara Vem trabalhando Na hora que quer Véi 64 dólares Ok Vamos Sempre fico Perdido Aqui Véi 3 km Vamos aí Em primeira pessoa Mano Mas devia ser Mais Né Véi Vêi Devia ir ganhando Mais Porém Não Vêi Ganhou muito Na primeira 160 e poucos Depois Eu não sei Se a produção Baixou Né Mano A gente Começou A ganhar Menos Mas Interessante O mod Trevão Vida Louca Vendedor De Metafetamina Estilo Breaking Bad Mais Mais Uma Atividade Legal Pro Travel Coisa Normal Não tinha Personagem Melhor Pra fazer Qual é Desse X Aí Mano Bom Estamos Chegando Esses Malucos Aqui Não Tá Eu vou Sem Arma Guarda Arma Aí Ó Os Malucos Aqui E aí Rapaziada Aqui Tá Droga Olha Lá No canto Superior Direito 64 Dólares E O Sudo De Meth E Os Anos De 44 Ok Trouxas Estilo Travel Né Mano Acabamos Com Nossos Compradores Bom Pessoal É É Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Curtido O Vídeo Deixa Aquele Like Até O Próximo Episódio Valeu Falou Deu Para Ganhar Uma Graninha Boa Até Hein E 30 Há 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 C Patrick Tchau, tchau